Um dos amuletos mais antigos usados pela humanidade é o famoso pé de coelho. Há registros de que no século XIII, na Idade Média, uma parte da Grã-Bretanha acreditava que as lebres eram seres mágicos que podiam curar qualquer pessoa independente da doença. E para que isso acontecesse, bastava manter a lebre junto ao doente. Buscando então a praticidade, ao invés de carregar um coelho inteiro, muitos levavam apenas o pé do animal. A incoerência é que tal amuleto supostamente trazia sorte para todos, menos para o pobre coelho. Embora existam diversas religiões com hábitos de usar amuletos para atrair sorte, a Bíblia não apresenta uma religião baseada em tal prática. O Deus descrito na Bíblia se utiliza de objetos para fazer milagres, mas não são os objetos que carregam o poder em si. Veja por exemplo como o Salmo 132 expressa a rejeição da prática de amuletos ao apontar para Deus como o alvo supremo da religião. Este capítulo é um cântico que lembra o momento em que o povo de Israel perdeu a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do santuário. A razão é que eles haviam levado a Arca para uma guerra contra os filisteus, imaginando que se a Arca estivesse perto deles, Deus também estaria. O resultado foi trágico. O povo foi derrotado e a Arca capturada pelos inimigos. O erro crucial foi transformar um símbolo religioso em um amuleto da sorte, colocando-o no lugar de Deus. Reconhecendo tal falha, Davi corrigiu o engano no processo de construção do templo. O texto bíblico de hoje revela que Davi entendeu que o santuário não era sagrado por causa da Arca, mas por causa do Deus da Arca. Era a presença de Deus que transformava o templo em um lugar santo, e não os objetos que lá estavam. A partir do verso 4 lemos Perceba que o texto ressalta que o templo era a casa de Deus, e não um abrigo para objetos sagrados. Sabe, é comum atualmente vermos pessoas criando uma espécie de cristianismo místico, promovendo amuletos e objetos supersticiosos. Toalhas, água, vassouras, olhos, a variedade é imensa. Mas o fundamento é o mesmo, amuletos místicos que roubam paulatinamente o lugar de Deus. Assim, um comércio de inteligências modernas continua se expandindo à custa de indivíduos que ao invés de buscar o Deus que se utiliza de instrumentos, se apegam somente ao instrumento do milagre. E a pergunta para a reflexão final é Por que pagar por algo oferecido de graça? Por que confiar em objetos inanimados ao invés de confiar em um Deus vivo? Será que precisamos de uma segunda reforma para livrar a igreja cristã contemporânea do misticismo que a cerca? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.